Como conectar um TC corretamente? Os transformadores de corrente, a depender do fechamento, possuem relações de transformação diferentes. Por exemplo, nesse caso, eu tenho um TC em que o fechamento é feito pelo primário. Normalmente, esse fechamento é feito em série ou em paralelo. Quando o fechamento é em série, a relação de transformação é menor. Por exemplo, 50 para 5. Quando eu faço o fechamento em paralelo, eu consigo uma relação de transformação maior para o equipamento. Uma das outras maneiras que a gente tem o TC é quando ele tem múltiplos secundários em núcleos diferentes. Por exemplo, eu tenho 1S1, 1S2, que é um secundário, e 2S1, 2S2, que é outro secundário. Quando eu faço o fechamento desse equipamento, onde eu utilizo um secundário e deixo o outro aberto, eu encorro em risco de explosão desse TC, porque eu estou com um núcleo de secundário aberto e isso é um problema. A maneira mais correta é curto-circuitar um dos secundários ou então utilizar todos os secundários do TC. Uma outra maneira de conexão de TC é quando o TC tem um secundário em derivação. Nesse caso, eu posso sim utilizar um secundário, porém eu não curto-circuito o outro. Correto é eu utilizar somente o fechamento que eu quero, seja S1, S2, S1, S3 ou, por exemplo, S1, S4. Se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu comentário e a sua curtida e também salve a publicação para que você possa conseguir fechar o seu TC no campo.